Muito bem, boa tarde, bom dia ou boa noite, a depender do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Sou o Mikael Ferreira, autor desse trabalho, junto com o professor Cláudio Vidri. Eu sou vinculado à Universidade Federal de Pernambuco e o professor Cláudio pela Unesp. O título do trabalho é Manifestação Patológica Proveniente da Má Compactação de Solo e Uma Edificação Residencial. Esse tema que é um tema bastante simples, no cotidiano geral, do construtor, da engenharia civil como um todo, mas que, por incrível que pareça, acontece ainda muito, problemas relacionados a isso. Então a estrutura da minha, do meu trabalho, está voltada a uma introdução, justificativas, objetivos, falar um pouquinho sobre a metodologia, partir para os resultados encontrados, falar das conclusões e finalizar com as referências. Então, como introdução, é importante lembrar que o processo de compactação é uma forma de melhorar o solo. Então, quando eu faço uma compactação, eu estou alterando o rearranjo dessas três fases no solo. Esse desenho aqui que deve ser, todos devem lembrar, de mecânica dos solos, mas o solo é um sistema trifásico, basicamente. Então a gente tem sólido, que são as partículas, a água e o ar. A compactação é justamente a expulsão do ar, ou seja, eu reduzo os vazios, o índice de vazios ou porosidade do meu solo, a partir do processo de compactação, de rearranjo das partículas. E só em contrapartida, o adensamento, ele é a expulsão de água, é uma diferença entre ambos. Então o processo de compactação é um melhoramento artificial do solo por meio de equipamentos mecânicos, trazendo redução do índice de vazios, através da expulsão do ar, reduzindo seu volume, conforme resultado por Santos Neto. Então basicamente, não somente melhora a capacidade portante de redução de recalques, resistência, mas também altera a permeabilidade daquele solo. Dependendo do grau de compactação, se eu estou na curva de umedecimento, ou na curva pós a umidade ótima, então isso tudo vai influenciar o tipo de solo. Agora eu tenho uma série de outros fatores que influenciam na compactação. Está aqui então, basicamente a compactação é resumida por parâmetros chamados ótimos. A gente tem uma umidade ótima, no qual provém ou promove a maior massa específica aparente seca. Então esse é o estado ótimo para a gente, uma ideia de otimização. Mas basicamente essa curva aqui, em geral, é desse formato, mas a gente tem vários outros tipos de curvas, inclusive estudos que mostram curvas que são desse formato e um pouquinho mais depois ele altera novamente. Então veja que, a depender do tipo de solo, a gente tem grau de compactação, teor de umidade ótimo. Então veja que a areia, a gila pesada exija um teor de umidade elevado para chegar ao ótimo, enquanto cascala e areia, uma baixa quantidade de umidade ótima é suficiente para trazer a maior densidade, massa específica dos solos. Então está aí só alguns detalhes. Então qual é a justificativa desse trabalho? Infelizmente existe uma negligência significativa desse procedimento, por mais simples que seja, principalmente identificação de pequeno porte. Esse panorama acarreta em diversas manifestações patológicas. Muitas vezes também o procedimento é realizado de forma errada, sem nenhum conhecimento técnico. Então o presente estudo visa analisar um caso de obra específica de uma edificação residencial situada no município de Caxias, estado do Maranhão, Brasil, que envolveu a construção sobre um aterro sem nenhum controle de compactação. Basicamente o local de estudo é como se fosse um loteamento de médio porte, vamos dizer assim, algumas casas, umas 15, 10 casas que foram realizadas, só que todas as casas foram construídas em cima desse aterro, inclusive alguns históricos que foram obtidos durante as vistorias, de que aquele aterro o pessoal jogava lixo, e aos poucos se compactando, então foi um solo, inclusive não somente essa casa que está sendo vistoriada, mas diversas outras casas desse mesmo condomínio estão tendo problemas. E basicamente a metodologia consistiu em revisão bibliográfica, análise dos documentos da edificação, uma inspeção predial, vistoria, diagnóstico das patologias, uma ideia de terapia e projeto de intervenção. Este último aqui não adentrei muito nesse aspecto, eu vou focar basicamente nesses outros demais itens. Então aqui foram os resultados, veja algumas nítidas manifestações patológicas decorrente de problemas de aterro, um solo mal compactado, então veja a flecha aqui nesse solo, mostrando a subsidência aqui, também aos pisos que se trincam, são resistentes à atração e a deformação recalca, consequentemente há esse processo de deformação. Olha só o caso mais impactante que foi no quarto do filho do casal, proprietários, e veja que afundou muito, cerca de 30 centímetros de fundo. Então o quarto por inteiro eles estavam com esse problema. Então as vistorias aí constatou problemas gigantescos relacionados à compactação. Então basicamente a ideia do escopo aqui é a casa que foi construída em cima de um aterro mal executado, um aterro sem nenhum tipo de controle, sem nenhum estudo, e consequentemente há esse recalque em piso. Um problema muito sério em relação a isso. O prognóstico indica uma evolução rápida do problema, tendendo a se estabilizar quando o solo sofreu todo o processo de recalque. Por sorte a edificação é de pequeno porte, portanto o nível de carga que ali se encontra é pequeno, consequentemente a ideia é se estabilizar o mais rápido possível. Então é um problema complexo para solucionar, porque a edificação já está construída sobre esse solo. É necessário o sensor medidor fazer o SPT para entender como é a resistência de solo, se aumenta, até para fazer uma ideia do bulbo de tensão ali existente. E devido ao bulbo de tensão aplicado no solo ser pouco profundo, por se tratar de uma residência terra, essa pode ser a mais econômica solução do problema. E justamente a solução é retirar totalmente o solo e preencher por um solo mais resistente. Pelo fato do bulbo de tensão ser de pequena profundidade, a gente está falando de uma casa terra, onde pessoas, móveis estão utilizando, pode ser a solução mais viável. Percebeu-se que não há problema nas fundações, porque a fundação não está em cima desse aterro, então não há problema de fissura, de trinca, então somente problema relacionado nos pisos de todos eles. Então, em consonância com as normas técnicas de colhe defesa do consumidor, qualquer edificação pode obedecer aos mais diversos padrões, critérios de empreendedores, incorporadores responsáveis, proprietários, usuários. Diante de todo o exposto, verifique-se que o imóvel historiado se encontra com problemas críticos relacionados ao seu desempenho, necessitando intervenção urgente para a edificação dos problemas encontrados. Está aqui algumas referências e agradeço a atenção de todos.